E a gente continua aqui com o TVC agora, trazendo muita informação. Agora vamos acionar o Rodrigo Lucas, que tem informação do setor policial. É, hein? O aprendiz da maldade. Jovem, 17 anos, foi apreendido após furtar o celular. Rodrigo Lucas? Pois é, Israel. A gente vem falando aqui no TVC agora sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas de furtos. E ontem a polícia conseguiu apreender um jovem de 17 anos após furtar um celular aqui em Três Lagoas. O fato aconteceu ali no bairro Kixeramobim. A vítima, ela estava andando pela rua quando dois indivíduos acabaram chegando nela, abordando ela com uma faca e acabaram furtando o seu celular. Ela veio até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. A polícia de posse dessas informações realizou várias diligências no bairro e conseguiu chegar até a residência de um dos suspeitos. Um jovem de 17 anos, como eu disse. Lá, a polícia encontrou um aparelho que teria sido furtado da vítima. Ele foi encaminhado, então, até a delegacia e agora a polícia vai continuar as investigações para chegar, então, ao segundo autor. Porque são dois. Um já está apreendido e o outro, agora, a polícia já está na bota, já tem as informações de quem seria. E logo, logo, a gente vai trazer a informação de que ele foi preso, né? O fato é que essas ocorrências estão acontecendo aqui em Três Lagoas e chama atenção para a bela atuação da polícia e a rapidez com que essa ocorrência foi registrada. A vítima, imediatamente, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. A polícia de posse dessas informações foi a fundo, foi a campo, realizou diligências e conseguiu, então, apreender esse indivíduo aí, depois de ter feito esse furto desse celular aqui no bairro Kixeramobim, em Três Lagoas. Parabéns aos policiais civis pela bela atuação aqui na cidade, né? E você que, de repente, é vítima, a rapidez com que você registra essa ocorrência pode ajudar e resultar na devolução do seu bem. Então, por isso, foi vítima de furto, de roubo aqui, procure imediatamente a polícia, registre um boletim de ocorrência para que a polícia possa, então, realizar as diligências e possa, assim, devolver o seu bem ou possa, assim, prender esses indivíduos que estão praticando esses furtos, esses roubos aqui na cidade de Três Lagoas. Israel, eu volto com você ao estúdio.